Sabe aquela pessoa que é quase perfeita É simples e fofa, é profunda, é poesia Aquela pessoa que te faz sorrir De manhã até de tardezinha Sabe entrar e sair de qualquer coração Mas deixando sua boa impressão Esse alguém é você Garota levada, às vezes mimada Por ser meu bebê Eu te amo, te zelo, te cuido E te quero e pra sempre Vai ser meu bem querer Meu bem querer Sabe aquela pessoa que é quase perfeita É simples e fofa, é profunda, é poesia Aquela pessoa que te faz sorrir De manhã até de tardezinha É completa e rara Tipo aquela estrela que o céu ilumina Tipo o vento é suave Mas tem seus momentos de fúria Fazer a ventania Sabe entrar e sair De qualquer coração Mas deixando sua boa impressão Esse alguém é você Garota levada, às vezes mimada Por ser meu bebê Eu te amo, te zelo Te cuido e te quero e pra sempre Esse alguém é você Garota levada, às vezes mimada Por ser meu bebê Eu te amo, te zelo Te cuido e te quero e pra sempre Vai ser meu bem querer Meu bem querer Sabe entrar e sair De qualquer coração Mas deixando sua boa impressão Esse alguém é você Garota levada, às vezes mimada Me mata por ser meu bebê Eu te amo, te zelo Te cuido e te quero e pra sempre Vai ser Vai ser meu bem querer Eu bem querer Eu bem querer Eu bem querer Meu bem querer Meu bem querer Meu bem querer Eu bem melhor Eu bem querer Eu bem querer Eu bem melhor Eu bem querer Obrigado.